Não, não tem que ir lá, o que eles querem, é 5 minutos, é 5 minutos, é 5 minutos, é 5 minutos, aí chega lá e diz, vamos ali, vamos lá, vamos lá, eu, ninguém mais vai lá, quando está sentado, ele vem, que o cara tem que achar, ou que não... Tentar um voozinho lento, cara. Opa, não deu. Tem pouco leme pra ajudar. Restrição, o pessoal fica olhando, porque vê assim. Até eu, se eu não conheço o cara, se ele for lá e eu não conheço, 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 desde que antes, quando era biguala, aí quando a gente ofícia ali, depois que eu skei a toca, a toca da chica ali, da época nem derrubou, doceito, não vai. Não vai, não fica. Eu comecei a ver o dia, eu comecei a ver o dia, eu comecei a ver o dia, eu comecei a ver o dia. Eu comecei a ver, pode me falar, sim? E aí, comecei a ver, comecei a ver, nem, Obrigado.